Opa, perdão, tu é o João de Macaíba, o que faz cordel? Sim, tu viu meu vídeo, é? Mas é claro, me contei um cordel? Vou contar um cordel que fiz recentemente, baseado numa proclamação, viz? Como assim? O que é uma proclamação? Calma, homem, te explico. Esse aqui é uma proclamação, um amor e forma de oração. Em uma época de descontentamento, havia um jovem bem atento. Sempre em igreja ele buscava o que Jesus ensinava, escutava as palavras de um pregador, filosofia que distanciava do Salvador. Um dia o jovem foi e ajoelhou, e com a pergunta ele orou. De um épico acontecimento, houve um grande surgimento. De uma luz brilhante, havia dois personagens radiantes. Joseph, esse é meu filho amado. E de luz o jovem foi tomado. Houve o disse com poder, e o jovem viria a ser o profeta da restauração. E de novo, o mundo recebia a revelação. De tempos em tempos, Joseph se preparava, ia ao Monte Cumori e olhava, e uns registros escondidos, que Deus havia protegido. Livro de Moron, outro testamento de Jesus Cristo. Ô João, como é que eu faço pra mim conseguir o livro de Moron? Mas rapaz, o link tá aqui em cima, ó. Tá bom, João. Obrigado. E Joseph se maravilhava com o que havia visto. Com seu tempo foi traduzido, e o mundo foi conhecido. Mais um testamento, que trazia bastante conhecimento, que a conversão traz a salvação. E um dia, João a Joseph conferiu-lhe permissão, e fazer batismo para remissão. Remissão de quem? De pecado. Já fica o recado. De muitas revelações chegaram a todas as nações, que agora o homem tem autoridade. Lá será sua família para toda a eternidade. Hoje em dia, me enche de alegria. Que Deus chamou um cirurgião, que fala de coração para coração. E nisso ele é um poeta. Lucemi Nelson, nosso amado profeta. E se você gostou desse cordel, ou quer saber um pouco mais sobre a restauração, entre no formulário acima, e acesse vindiacristo.org. E não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E até logo!